Eu queria cumprimentar o prefeito Fernando Chacom, presidente da Câmara Silva, e o DCB é, senhor Fernando Alves, na área de ativos aqui do coordenador da mesa, na pergunta da Associação de Ormães. Empresários, vereadores, mas não há como. Eu não vou aqui fazer um comentário, mas apenas aqui agradecer ao meu bem, ao Pai Datilson, o esforço dele, o que usava, o prestígio pessoal, a determinação dele, porque não é fácil se conseguir um Sesc. Eu acompanhei o Sesc de Goiânia e vi que é difícil. A maior coisa é não te cortar. Eu só vou aqui dar um exemplo. Mas antes de falar nesta assunto, eu gostaria de me denominar aqui Airon e Otávio, cumprimentando todos os empresários e liderantes que participaram deste movimento. Pela primeira vez, foi muito importante essa união. Eu não vi ainda, eu estou aqui em Pesquira, sempre de 40 anos, eu não vi uma união com fonte como essa. E isso foi muito importante, foi a vitória nossa, capitaneada pelo senhor, pelo seu prestígio, para a forma que o senhor sabe resolver as coisas, mas o importante é que os resultados são grandes. Não adianta discutir aqui questões passadas. Mas eu queria andar à frente, todos são vencedores, e quem vai ganhar é o povo de Pesquira, porque eu acredito em Pesquira. Eu vi, lá em Triunfo, uma mudança completa na cidade. Eu conheço Triunfo, quando não tinha sequer uma pousada, e conheço Triunfo, de alguns anos atrás, onde você tem uma cidade parecida no Estado do Sul. O autoestímulo da população, o turismo desenvolvendo, muito emprego, o pessoal, a gente chega lá, parece que não está numa cidade aqui do sertão. Eu fiquei impressionado com aquela questão lá, e eu tenho andado em uma região nordeste, e eu vi também o trabalho do processo também lá do Ceará, muito importante lá na... é um estado de próximo assim, que eu lembro do nome, eu tenho um trabalho baraceado, assim como não. É um trabalho também, muito grande, igual a esse aqui. E, por último, eu vi o trabalho de Goiânia, que eram os dois Céssicos que eu tenho em Pesquira, e o de Goiânia, né? O de Goiânia, é uma coisa fantástica. O Céssico tem um banco de alimentos, hoje, com capacidade muito grande, e ajudado principalmente das comunidades carentes. O Céssico, hoje, está introduzindo, em algumas unidades, uma faculdade. Isso pode ser no futuro também, uma conquista para Pesquira. O Céssico, ele... nós tivemos aqui já uma vocação turística, e ele pode se engajar nesse movimento, e mudar, não Pesquira, mudar essa região. isso vai ser um... essa conquista do Céssico, ele é muito importante. Então, eu acho que, todo sacrifício que o velho sempre mudou a secretaria, como a Secretaria de Saúde, que é trabalhoso, mas, todo sacrifício que se fizer, vale a pena, é importante para nós. e, na verdade, apesar de ser uma secretaria grande, a questão de formato, hoje, é muito simples. Eu acho que o dono tem que resolver qualquer questão dessa, se o velho se está, eu posso até auxiliar, nessa parte, tem pessoas que se falam, pode fazer isso tranquilamente. E, quanto... eu sei que demora tempo, tem que procurar prédio, tem que localizar, mas, quanto mais rápido fizer, eu acho que é muito importante para esse movimento. Mas, tem que mostrar agora que Céssico é o Céssico, precisa do Céssico. Eu acho que esse é o contexto que tem que fazer agora, é mostrar para a diretoria do Céssico esse esforço nosso. E, aí, a Prefeitura e a Código dos Vereadores são os principais protagonistas. A gente, naturalmente, como cidadão, como pesquense, vai procurar ajudar aquilo que for, que já é o nosso após. A gente, mais na frente, se for necessário, eu posso colocar uma emenda parlamentar para o município, para construir um prédio para a secretaria. Se não der, talvez o valor do Nuno seja para construir uma secretaria grande, mas que seja um local que dê para a Unição do Comprometo para partir agora de 90, colocar uma emenda parlamentar para que a gente possa deixar a secretaria e que o município não tenha esse prejuízo. não é? Basicamente é isso. É claro que a gente vai fazer um esforço muito grande, resolver essa questão de um especialista nisso, que é uma pessoa que está muito grande, vai saber fazer esse projeto, esse projeto que vai adaptar lá no SESC, a questão da lei e a questão privada, que são coisas diferentes, mas possível de ser inserida. então, eu não vejo aqui mais nada que possa atrapalhar o andamento dessa linda do SESC. que eu quero dizer, isso não é uma coisa só para a região, para as famílias carentes, que tem um processo que tem uma infinidade de coisas que vão ajudar a nossa região, o lugar da nossa cidade. Tem a questão de refritório, para alimentar o pessoal do comércio, tem muita coisa no SESC, e a questão do SENAC também é outra coisa importante, porque vai permitir a capacitação do nosso pessoal técnico, da dajadura dos jovens não precisando disso. Então, eu acho que essa união, esse esforço de todo mundo, principalmente da Prefeitura, e a Prefeitura tem um caio com um dos maiores, mas é isso que a Prefeitura tem quando essa é a comissão, a gente tem que enfrentar o desafio. Então, o desafio está lançado, bem conduzido aqui pelo Pai Nadeus, eu quero o nome, o meu nome, agradecer também, porque esse esforço, essa devoção vem aqui em toda a história, isso é muito importante para a gente, mas não queremos contar para o senhor sobre esse movimento não, é para o senhor em outro movimento para a Pesquena, então a gente tem muita clarença que precisamos sobre a Pesquena. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada.